Música Fala galera do canal, beleza? Aliados Gamers novamente com vocês Galera, estamos aí com o Hogwarts Legacy Dessa vez jogando no Xbox Series S Ontem eu estive em live na Twitch Quem quiser acompanhar as lives de Hogwarts Legacy O link tá na descrição Entre os links que aí estão Está o meu canal de lives lá na Twitch, beleza? Pessoal, Hogwarts Legacy eu joguei no Xbox Series X ontem E hoje eu vou testar aqui agora nessa gameplay No Xbox Series S Pra gente poder ver como ele tá rodando também no console Mas eu vou além disso galera Infelizmente eu não ganhei o jogo Hogwarts Legacy da desenvolvedora Da Warner, ela não mandou pro canal Ela sempre manda alguma coisinha aqui pro canal Dessa vez por algum motivo não mandou Até pra canais maiores, alguns não receberam Então Eu quero aqui agradecer ao inscrito Que fez isso aqui acontecer Só tá sendo possível trazer essa gameplay Graças a um inscrito aqui do canal Que é o meu amigo Lyle Então muito obrigado por ter me emprestado o jogo E galera, vamos lá então Vamos jogar E eu vou falando pra vocês da minha experiência Ontem eu joguei quase 3 horas 2 horas e 40 mais ou menos lá Em live na Twitch E galera, vou falar pra vocês Foi uma experiência muito boa Tá? Antes da gente começar aqui Pra mostrar em gameplay pra vocês Como é que o jogo tá rodando Isso e aquilo Quero dizer pra vocês que O começo pra mim foi espetacular Espetacular Aquela primeira impressão Que a gente tem de um jogo No caso do Hogwarts Legacy Superou todas as minhas expectativas Que já eram altas Sobre o jogo Tá galera? Então Ambientação História Tudo muito bom Muito legal No jogo Então Cara É um prazer Um orgulho Eu só lamento Realmente não ter podido Falar desse jogo antes Porque eu gostaria De ter jogado ele Lá atrás Ter feito a pré-venda E tudo mais Infelizmente eu não pude Tá bom galera? Então vamos lá Começando aqui É... Caras Eu já estou Assim Aqui mostrou que eu Desbloqueei uma Uma Umas recompensas Aqui Como é que eu faço? Só desbloquear agora? Maneiro É que eu loguei com a minha conta E tal Enfim Opa Ele pegou ali o Ó pegou Pega ele Pega ele E tá vivo Galera Eu tô tentando gravar pra vocês Com o pendrive Por quê? Porque quando eu gravo Com a minha placa de captura Ela não captura 60 fps E eu acho que o jogo Tá 60 fps No Series S Então eu queria passar pra vocês A melhor experiência Possível aqui do jogo Tá? Então eu tô tentando Capturar 60 fps aí Dá uma olhadinha No player Se ele tá realmente A 60 fps Pra vocês terem uma noção melhor De como tá rodando o jogo Eu criei o personagem Aliados Potter É óbvio Né? É claro O bom fã de Harry Potter Tem que fazer alguma Né? Colocar ali o sobrenome Alguma coisa tem que ter De Harry Potter Enfim Até porque faz todo sentido O jogo é do universo Né? E vamos lá então Carregar este jogo Né? A história do jogo Galera A história de um personagem Que tá chegando agora No quinto ano No... Em Hogwarts Né? E por algum motivo Ele tá chegando atrasado Mas ele foi aceito Pela escola Galera Eu já tô sentindo Uma leve Não sei se é impressão minha Uma leve diferença Em relação ao Series Ao Series X Né? O S Caras Eu já sei o que que é Resolução tá baixa Só de olhar Ó Eu tô numa TV 1080 Eu tô numa TV 1080 E eu tô percebendo O desempenho tá bom Tá 60 fps Né? É isso? Só que eu tô sentindo A resolução baixa Caras Sério É muito mais nítido o jogo No modo desempenho Lá no... Lá no Series X Logo de cara eu percebi Logo de cara Deu pra notar Tá? Então Resolução mais baixa E... Isso implica no quê? Ó Olha Olha as fagulhas ali Ó No... Tá vendo? O... A tesoura cortando aqui Eu não sei se dá pra vocês verem Cara Na minha TV eu tô vendo Perfeitamente que A resolução tá baixa Sério Dá pra sentir E é um choque Porque eu tava jogando Com uma resolução bem mais alta lá Né? Enfim Isso numa TV 1080 A gente já sente Né? Ó o gatinho Cara Cara, eu não resisto Toda vez que eu vejo um gatinho aqui Eu tenho que fazer um carinho É... É incrível É... Mas galera É... Voltando a falar Então o nosso personagem Ele foi escolhido Pra... Pra ser ali É... Um aluno Já do quinto ano De Hogwarts Né? E... Ele acaba se envolvendo Numa trama misteriosa E cara Você sente muito a vibe Do Harry Potter Porque... Você vê um personagem Que... É... Tem dons Acima da média Que ele não sabe porquê Ele consegue ver as magias Né? Ancestrais E... É um dom Que ele tem E que o próprio professor Que tava acompanhando ele Não tem Então a história Ela vai em cima disso Né? Dessa densidade mais Harry Potteriana Vamos assim dizer Onde existe um Um herói improvável Que não tem nem noção Do poder que tem Pelo menos é o que deu A entender nesse começo Tá? Com a resolução baixa Assim, sinceramente É... Deixa eu ver se dá Pra gente trocar Se tem como trocar Eu não troquei lá No Series Porque lá No Series X Porque lá tava rodando Muito bem Mas eu vou ver Se dá pra gente trocar aqui Pra gente ver logo De cara Se eu melhoro Porque eu Nesse caso Vou preferir Que os gráficos Fiquem mais bonitos Ó, tá no modo desempenho No modo desempenho Ele tá rodando a 60 FPS Só que é o seguinte Galera Eu sei porque Que tá com a resolução Tão baixa Porque ele tá caindo Pra 900 P É... Pra ele rodar a 60 FPS Eles fizeram rodar a 900 P Mais ou menos Foi o que eu vi Num canal aí Que faz comparativos Só que assim Visualmente Numa TV 1080 Eu achei que eu não ia Perceber Entendeu? Mas como eu joguei no Series X Eu tô percebendo muito Então vamos jogar No modo fidelidade Aqui ó Pra gente ver Se teve diferença Vamos ver né De repente Não custa nada Acho que já ficou aqui né É só voltar Vamos ver se as texturas Melhoraram Ah Ficou Ficou a 30 FPS Tá travado Mas já deu Uma melhorada Já deu Uma melhorada Olha Deu uma melhorada sim galera O ruim é acostumar né Eu tava jogando no Series S A 60 FPS Mas vamos jogar assim Por enquanto O que que vocês acham? É... Não Eu acho que eu vou Eu acho que eu vou Como eu tô gravando Cara Ficou melhor Ficou Ainda não tá Ainda não tá como tava lá Mas ficou melhor Tá Tô gostando sim Tô gostando Vamos deixar no modo desempenho Só pra vocês sentirem O FPS então Porque talvez aí pra vocês Não vai dar pra perceber Tanta diferença assim Entendeu? Então vamos aqui em Configurações Cadê? Configurações De novo Vamos voltar lá Bom A gente já sabe que tem O modo desempenho Que melhora um pouco né A FPS Mas diminui a fidelidade gráfica E temos o modo fidelidade Que melhora aí o gráfico Mas perde desempenho Beleza? Bom Visto isso Eu vou fazer o que aqui galera? Vamos fazer uma missãozinha rápida Olha a diferença cara Perde muita nitidez Olha como as folhas Cara Eu vou tentar dar um zoom Alguma coisa nessa imagem Pra vocês verem Dá uma diferença Talvez os olhos até acostumem Tá galera? Talvez os olhos acostumem Outra coisa cara Ah tá aqui Tá certo Isso mesmo Bom Vamos lá Se eu colocar a seta pra cima aqui Eu consigo ver Ah não tô rastreando nada né Eu tenho que ir lá pegar a missão Pra poder rastrear E onde que é? É aqui no select Ainda tô me habituando com os comandos Eu tô aprendendo Tá galera? Mexer aqui Ah não Tá aqui ó Missões É... Vamos aqui Vamos aqui Vamos aqui na principal Depois eu faço aquela secundária ali ó Mas aqui exige level 2 Eu tô no level 5 já né Não é isso? Aí aqui ó Ele já me manda Pra onde eu Tá vendo? Pra onde eu preciso ir Galera Outra coisa que eu quero elogiar no jogo Tá? Além do gráfico lindo No Series X No Series S Tá com a resolução baixa né Incomoda um pouco Mas continua bonito O gráfico do jogo É... Ó pessoal Outra coisa que eu quero falar A dublagem do jogo A dublagem tá espetacular E o que é legal É que O personagem mexe a boca De acordo com as palavras em português Você sente o personagem falando em português Isso é muito bom galera Isso é Na minha opinião Sensacional tá? Disseram pra mim lá na live ontem Que eles usaram uma espécie de inteligência artificial Que faz isso Sincroniza Faz a sincronização labial Com as palavras no idioma E essa inteligência artificial Inclusive Foi usada no cyberpunk né Eu lembro Eu lembro que parece que eles usaram no cyberpunk Isso daí Até que bugou no Xbox Não deu muito certo né Bugou no Xbox One E no Series né Não saia voz Estava te procurando Vambora A senhora Weasley me disse que você precisa ir pra Hogsmeade Você deve estar querendo ter as suas coisas de novo E ver a aldeia Mal posso esperar por isso Ótimo Podemos ir? Prepare-se pra uma visita de primeira classe em Hogsmeade Vamos ver o load ó Rapidinho o load né Ó acabou de acontecer um popim Que é uma coisa que acontece sempre aqui também no jogo tá Graficamente falando Ele dá essa Essa demora na carga de textura Isso acontece Adorei quando a professora Weasley me pediu pra te acompanhar É sério? Sim Já estava pensando em te convidar antes disso Achei que você gostaria de uma cerveja amanteigada na aldeia A coruja da professora Weasley veio na hora certa É uma cervejinha amanteigada né A essas horas Até que desse bem Nossa como é bom respirar fresco depois de ficar enfurnada em runas antigas Acredite foi Eu estou matriculada nessa aula eletiva Eu acredito Mas não sei se dá pra chamar de eletiva Quando foi a sua mãe que escolheu a aula por você É galera Dá pra sentir bastante Principalmente aqui ó No mundo aberto aqui Dá pra gente sentir Hogsmeade é linda nessa época do ano Todo mundo diz pra visitar a aldeia no Natal Mas esse é um dos poucos feriados que prefiro passar em casa Não gosta muito do frio né Ai Não me importo tanto com o frio Mas demorei pra me acostumar Não leva onde eu cresci E galera Olhando isso daqui Eu fico me perguntando né Será que o jogo vai rodar como? All Draw Distance galera All Draw Distance Olha pra aquelas árvores ó E o que eles tem de especial? Eles tem uma aparência curiosa Mas se você cozinhá-los Vira um ingrediente pra porções Detalhe Tá tendo uma quedinha Umas quedinhas também de FPS aqui É Eu fico me perguntando Será que vai rodar com a qualidade de resolução abaixo do que tá rodando aqui? Né Se vai né No Series X A gente viu que ele tá rodando Lindo Lindo, lindo, lindo Não tem o que reclamar galera Sério No Series X Tá Absurdamente lindo Mesmo no modo desempenho Né A resolução tá bem interessante Aqui Tá meio embaçado Né Se você olha bem Você percebe que tá embaçado o cenário E como eu tava jogando no Series X Eu percebo a diferença Entenderam? Não sei se vai dar pra vocês perceberem aí O Draw Distance do jogo A gente percebe que Ao fundo fica mais embaçado Do que quando você tá mais perto, né? O que que eu tenho que fazer aqui? Será que eu tenho que fazer alguma coisa? Deixa eu ver Ah não Eu posso quebrar os cristais Pra que que servem esses cristais? Ah Pedra da Lua Beleza Sei muito pouco sobre o jogo Tá galera Eu evitei ver as coisas Inclusive aconteceu uma coisa inusitada Né Na live de ontem Ahn Os chapéus seletores escolheu a casa Que eu disse que eu queria Nem precisou de eu escolher manualmente Hipogrifos Será que alguma coisa os assustou? Olha os hipogrifos Ouvi dizer que hipogrifos foram vistos por perto Acho que a Poppy já viu os hipogrifos? Que da hora, mano Com muita certeza Provavelmente já deu até apelidos O universo O universo da J.K. Rowling Tá muito bem representado nesse jogo, galera A esquerda está a floresta proibida Alunos são proibidos de entrar Como o próprio nome diz Por que ela é proibida? Os professores dizem que é perigosa demais Acho que chamar de proibida Só deixa ela mais tentadora Ah Ali está a Hogsmeade sobre o morro Depois das ruínas Estamos indo pra Hogsmeade É, meus amigos Olha Olha o Castelo, mano Passaria a minha vida toda Explorando, se pudesse Foi uma surpresa Quando a professora Weasley Disse que você conhecia a região Já que você não está aqui Há muito tempo Ela disse isso? Hum Acho que ela sabe mais sobre mim Do que eu pensei Devo dizer Podemos aprender bastante Na sala de aula Mas também há muito o que descobrir Além das paredes do castelo Mostra estralhos Eita Olha Oi, amiguinhos Como é que vocês estão? Só de boa Eita Eu não posso ir com vocês O jogo não quer que eu vá com vocês Cara Eu fico bobo Vocês perceberam, né? Eu fico bobo Eu realmente gosto muito Desse universo aqui Do Harry Potter Não tem nada aqui Ah, tem alguma coisa aqui, velho Tem alguma coisa aqui, ó Vambora É, galera Tá aí Nessa parte a gente pôde ver, né? Pronto Pronto, chegamos O problema é saber por onde começar O Três Vassouras É o lugar certo Pra tomar uma cerveja amanteigada E na Dedos de Mel Você vai encontrar Qualquer guloseima que imaginar Não sei qual a minha loja favorita Cada vez que venho Gosto de uma diferente Uma coisa é certa Dá pra encontrar de tudo em Hogsmeade Ó, que bonito É, dá pra gente ver, né? Os problemas de resolução Que o jogo tem, cara A professora Weasley Disse que você precisava De receitas de poções Feitiçarias Sementes E... Uma varinha nova Claro Você vai adorar O Sr. Olivaras Quero muito ver O que você vai fazer Com uma varinha própria Você deve conseguir Coletar tudo o que precisa E ainda ter tempo Pra explorar um pouco Conheça Hogsmeade No seu próprio ritmo Podemos nos encontrar Na Praça Central Quando terminar Ok Aproveite Até daqui a pouco Aqui É, Hogsmeade Eu posso escolher o lugar É isso? O mapa de Hogsmeade Mostra os itens Tá Vamos aqui no... Marcar o Olivaras Vai Pra gente poder Comprar a nossa varinha, né? Maravilha Tá aqui perto Galera Eu vou prosseguir Eu vou prosseguir Obviamente Em live Lá na Twitch O que eu queria Falar pra vocês Sobre a minha experiência Com o jogo Aqui no Series S Nesse teste Que a gente Tá fazendo aqui É que Apesar de eu ter gostado Do modo desempenho Tá rodando a 60 FPS No Series S No Series S A gente sente E não é por deficiência Do jogo Obviamente, né? Eu acho que Se o jogo tá rodando Tão bem no Series X Talvez eles tiveram Um pouco de dificuldade De adequar o jogo Pra rodar numa resolução Mais aceitável No Series S A gente pode sentir Uma perda de nitidez Se a gente comparar Com o Series X A olho nu Ok? Eu tô sentindo Tá, galera? E isso desde quando Eu tava lá na região Onde eu explorei Fora Fora de Hogsmeade Lá em Hogwarts A gente já percebia Que Quando eu entrei Aqui no jogo Eu senti logo de cara A queda de resolução Né? Isso pode ser contornado Se você usar o modo Só que você vai ficar A 30 FPS O modo fidelidade gráfica Só que você vai ficar A 30 FPS Tá? O que eu posso dizer Pra vocês é que Eu vendo A resolução tão baixa Aqui no Series S Eu me pergunto Se vai rodar Né? Pelo menos assim No Xbox One Fat Que é ainda mais limitado Né? Se o Series S Que é um console De nova geração Já tá perdendo Um pouquinho de nitidez Né? Um pouquinho de qualidade Imagina Né? Um Xbox One Fat Agora Aliados Tá Você disse que o jogo Tá com a qualidade inferior No Series S Do que no Series X Mas você recomenda a compra? Cara Acho que pela história Pelo universo do jogo Eu acho que vale a pena sim Sabe? É E até porque você não tem parâmetro Como você não jogou no Series X Você talvez nem note O que eu tô notando aqui Né? Então Também quero dizer Que não tô aqui Menosprezando ou diminuindo O Series S Estou constatando fatos O que os meus olhos Estão enxergando aqui Beleza? Tá muito ruim? Não, não tá Tá legal Tá jogável Vale a pena? Caras Eu acho que vale a pena Eu acho que é um jogo Que vale a pena Mesmo não rodando Do jeito que tá rodando Mas cara Se vocês jogarem no Series X Vocês vão ver a diferença E como é lindo o jogo Mais lindo ainda Né? Então basicamente é isso Eu queria testar com vocês Queria mostrar pra vocês Falar um pouquinho do jogo É um jogo que eu Realmente gostei muito Vou continuar jogando lá no Series X Em live Na Twitch Convido vocês A participarem das lives lá Vai ter Vou tentar fazer drop lá Nessa semana Tal Né? Twitch drops Que é pra vocês pegarem item Pro jogo lá E tudo mais Beleza? Basicamente era isso Que eu tinha pra mostrar pra vocês No vídeo de hoje Se você gostou já sabe Deixa aquele like maroto Eu vou ficando por aqui Um grande abraço a todos vocês Valeu E falou Tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí